...uma situação de festa e foi dada a uma jovem, a filha de Herodias, a oportunidade de escolher um presente que quisesse, porque ela dançou na festa para o rei e o rei ficou satisfeito. E o rei disse assim, até metade do reino eu vou te dar. E ela simplesmente sabe o que ela fez, ela podia escolher, olha, para resolver o meu problema financeiro, pode resolver um monte de coisas, casadas, pô, mata aquele cara que eu não gosto dele. Foi fazendo a consulta com a mãe, a mãe falou, perde a cabeça do cara, a gente não gosta dele. Perdeu a oportunidade da vida dela, porque tinha um rancor no coração em um ambiente de festa. Eu lembro, foi isso o ensinamento, você estava aqui, não foi? Eu lembro algumas pessoas de vocês e a gente falou sobre isso. Um ambiente festivo, a gente sorri, a gente se arruma, a gente se perfuma, mas a droga da mágoa, do rancor está lá dentro. Meu Deus. E quando a festa acabar, ela vai querer ir com a gente. É. E eu quero relembrar essa situação, a gente não pode deixar ela fazer parte da nossa vida, tá? Vamos aproveitar que a gente está aqui, a Bíblia diz assim, onde estiverem dois ou três reunidos no nome do Senhor Jesus, ele se faz presente. Amém. Hoje, então vamos aproveitar que estamos mais de dois ou três reunidos no nome do Senhor e que ele está presente e vamos bater um papo com ele e falar assim, Senhor, vai limpando o que está precisando. Amém. Cada um conhece a sua própria situação, sabe aonde que está precisando limpar. Mas essa não é a palavra de hoje. Amém. Falei de um personagem, João Batista, para poder lembrar, que eu quero falar dele de novo, mas outra história a respeito de João Batista. João Batista foi preso antes dessa situação do ano passado, de arrancarem a cabeça dele. Foi lançado na prisão. E lá dentro da prisão ele ouviu falar dos grandes... E mandou discípulos dele para falar, perguntar para Jesus, vem cá, é você mesmo aquele que tinha que vir ou a gente tem que esperar outro? Poxa, ouviu dizer que Jesus fazia o servo voltar a enxergar, paralítico levantava, morto ressuscitava, pecadores eram perdoados, publicanos que eram cobradores de impostos marginalizados estavam se convertendo e João falou assim, caramba, isso aí está fazendo umas coisas incríveis, será que é ele? E Jesus falou assim, olha, volta lá para João e conta a história que vocês têm ouvido. Tem gente se levantando, paralítico levantando e tal, e eles voltaram. Aí Jesus fala sobre João Batista, o que vocês foram ver lá no deserto? Vocês foram ver um homem rico vestido com trajes, trajes caros, roupas finas, esse tipo de gente vocês não encontram, eles estão no palácio. Aí ele falou, mas o que vocês foram ver? Foram ver um profeta? Aí ele mesmo dá a resposta, ele fala assim, eu digo a vocês, vocês viram, muito mais do que um profeta, porque dentre os que nasceram de mulher, não existe ninguém maior do que João Batista. Mas aquele que é pequenino lá no reino do céu, sem importância, aqui na terra é mais importante do que ele. Essa próxima missão que eu quero deixar para a gente a respeito da vida de João como exemplo do nosso padrão de vida aqui na terra é o seguinte, Jesus falou assim, olha, ele é pequeno na terra, mas diante de Deus, ele é grande, diante de Deus, ele é um dos principais. Então Jesus deu a referência dele. Puxa vida, dentre os que nasceram de mulher, ninguém é igual João Batista. Então eu quero pegar esse exemplo desse camarada e falar assim, por que ele era tão importante? O que ele fazia? O que ele falava? Então, poxa, se esse cara é tão importante, eu vou pegar o próprio sermão de João Batista e passar para vocês, a maioria já conhece, a maioria é íntimo de João Batista, só ler lá em Mateus capítulo 3, vai começar a ver João Batista pregando, quem leu em Lucas vai ver João Batista nascendo, eu não vou contar onde, talvez eu possa contar no ano que vem, se Deus permitiu, ou no outro, ou se Jesus voltar, a gente vê o João Batista lá no céu, está tudo certo. Mas eu quero falar um sermão de João Batista. João Batista apareceu no deserto da Judéia pregando o batismo de arrependimento, dizendo assim, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Jesus falou, ele é o cara mais importante que já nasceu. Se esse cara é tão importante, vamos prestar atenção no que esse cara ensinava. O que ele ensinava? Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E na pregação de João Batista tinha religiosos. Poxa, a lei de Moisés foi dada lá com fogo no monte, as pedras da lei, poder de Deus sendo manifestado, o templo, na inauguração do templo de Salomão, a glória de Deus foi tão grande que os sacerdotes não conseguiam prestar os seus serviços. Eles ficavam sem conseguir ficar de pé, porque a glória de Deus era muito grande. E Jesus fala assim, o maior de todos os que nasceram dentre mulheres. Não falou nem de Moisés, que foi lá no monte e viu um monte de filha. Ele falou dos sacerdotes na época de Salomão, que viram a glória de Deus, que nem conseguiam cultuar, mas falou assim, é João. Presta atenção então no que ele fala. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Aí os religiosos, vamos entender um contexto que a Bíblia não relata, mas os religiosos provavelmente chegavam e falavam assim, poxa, nós somos a nação escolhida de Deus, os descendentes de Abraão. Abraão, pai da fé. Aquela referência, ninguém foi como Abraão, o homem de maior fé que já existiu. A referência da religião do judaísmo é o homem que quando estava lá no estrangeiro, Deus falou, sai da tua terra para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia nem para onde estava, ele foi e Deus cumpriu todas as promessas na vida dele. E os caras falavam, olha só, a nossa referência da nossa religião, da nossa fé é Abraão, a gente é descendente daquele camarada ali. João Batista fala assim, e não pensem de vocês mesmos. Nós temos por pai Abraão, ou nós somos descendentes de Abraão, por isso estamos salvos. Porque João Batista disse assim, até mesmo dessas pedras, Deus pode levantar filhos para Abraão. Produzam frutos que mostrem que vocês se arrependeram. Era essa a pregação de João Batista. Eu coloquei essa a pregação de João Batista, deve ser a maior pregação da história, porque foi dita por teu próprio Senhor, foi o maior homem que já nasceu de mulher, foi João. Então a pregação dele deve ser muito importante. Produzam frutos que mostrem que vocês se arrependeram. Ué, por que é que eu estou mencionando essa parte da pregação de João Batista? Porque eu tenho 27 anos no Evangelho, eu me conheço muito, eu sei se existe fruto que mostra que realmente eu me arrependi, ou se eu estou tentando vender uma imagem. Se eu sou aquela empresa que enfeita o relatório, faz a propaganda bonita na televisão, põe outdoor e o caixa está sempre no vermelho, o produto vencido eu estou jogando na rua. Produzam frutos que mostrem que vocês realmente se arrependeram. Vamos até Jesus conversando com Nicodemus, aplicando a pregação de João Batista. Produzam frutos que mostrem que vocês realmente nasceram de novo. Produzam frutos que mostrem que realmente vocês são convertidos. Porque Jesus certa vez falou assim, ó, esforcem-se para entrar no reino dos céus, porque muitos vão tentar e não vão conseguir. Os judeus diziam, mas nós somos religiosos, descendentes de Abraão, o pai da fé. E João Batista falou, e aí? Estão me dizendo nada. Até da pedra Deus pode levantar. Aí eu vou dizer, por que que eu fui pra isso? Quando eu pensei na mensagem, eu falei assim, pô, mas eu sou filho da irmã Líbia. Mas eu sou neto da Jovelina, meu irmão. Vocês não sabem quem foi, eu sei. Eu sou neto do Damião. Caramba, o avô, cara, era bom, rapaz. Começou o legado de crente na família. Se converteu lá e todo mundo que veio se convertendo foi porque teve um camarada lá atrás, um avô, que foi trazendo, mas não adianta nada eu ser neto do Damião e da jovem. Não adianta nada eu ser filho do Nelson e da Líbia. Não adianta nada a Thalita e o neto serem filhos do Moisés e da Márcia. O Pedro ser filho de Márcio e Eliane. Não adianta nada pra Moisés, nem pra Mauro, nem pra Elayne, nem pra Márcio, nem pra Natália, nem pra Fernanda, nem pra Pedro, pra nenhum descendente. Nós somos descendentes de Abraão, então a gente vai estar lá. Nós fomos criados dentro da religião de Abraão, então a gente vai estar lá. Eu sou criado dentro da igreja? Meu avô era crente, minha mãe era crente, meu pai era... Usam frutos que mostrem que vocês realmente se arrependeram. Mostre através da sua vida no dia a dia. A hora do nervoso que dá vontade de não glorificar a Deus. E dá vontade de não celebrar por conhecer a Jesus aqui? A gente celebrou, bateu palma, poxa, foi lindo e coisa e tal. Mas isso aqui é só um momento. A vida da gente, a gente vai gostar do dia a dia. É esse fruto que João Batista disse que a gente deve mostrar. Quando as pessoas que estão lá fora olharem, as pessoas que convivem na escola, no trabalho, as pessoas que convivem no dia a dia, as pessoas que conversam com a gente no dia a dia, que tem intimidade. O que essas pessoas têm visto na gente? Eles precisam ver frutos que mostrem que realmente nós fomos arrependidos. Arrependidos são pessoas regeneradas. Regeneradas são pessoas nascidas de novo. Nascidas de novo são pessoas salvas. Isso não engloba todo mundo que frequenta religião. Isso não engloba todo mundo que frequenta culto. Isso não engloba todo mundo que é filho de religioso. O neto não vai para o céu por ser meu filho. Eu não vou para o céu por ser filho de Líbia. Líbia não vai para o céu por ser filha de Damico e Jovelina. Produzam frutos que mostrem que realmente vocês amam a Deus, que vocês creem em Jesus. Todos nós precisamos produzir esses frutos. Porque Jesus certa vez diz, árvore boa não dá fruto ruim. Árvore má não dá fruto bom. Toda árvore se conhece por seus frutos. Todas as pessoas se conhecem pela maneira dela agir. Agir pela maneira dela proceder. Para finalizar, eu vou voltar em Jesus conversando com a mulher samaritana. Uma mulher que também tentou mostrar que era religiosa. Falou assim, nossos pais adoraram a gente. E vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém que se deve adorar. O que é que está certo? E Jesus disse assim, ó. Mulher, acredita em mim. Vem uma hora. E já chegou essa hora. Em que não é nem nesse monte, nem é em Jerusalém que adorarão ao pai. Porque Deus é Espírito. Importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Respira fundo aí. Faz assim, ó. Isso mostra que você tem o Espírito. Você tem fôlego de vida. Então, meu irmão, enquanto estiver respirando, tem que rolar adoração. 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 Eu vou trabalhar. A adoração. Eu pego ônibus. A adoração. Eu estou dirigindo. Enquanto houver Espírito em mim, tem que haver. Espírito e verdade. Se eu tiver mais ou menos... Jesus falou assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Ninguém mais ou menos é salvo. Eu peguei esse texto todo, porque eu nasci de Líbia. Eu não posso dizer, sou salvo porque nasci de Líbia. João Batista foi aquele que, dentre os que nasceram de mulher, o Senhor Jesus disse, é o maior que nasceu de mulher. Ninguém é igual a ele. E ele pregava, arrependam-se porque o reino de Deus já chegou. Produzam frutos dignos de arrependimento. Assim nós mostraremos que quando o Senhor Jesus voltar, nós estaremos preparados. com confiança, receber e falar assim, ó Senhor Jesus, como o Espírito Santo... Enfim, chegou o grande dia. Amém. Queria agradecer a oportunidade.